Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula destinada e focada a estudar a probabilidade e a estatística. Dando então continuidade aqui, considerando o exemplo de uma equipe de jogadores de vôleibol ou basquetbol, por exemplo, aqui nós temos a média ou esperança matemática da ordem de 190 centímetros aproximadamente ou 1 metro e 90 centímetros de estatura. Essa é a média ou esperança matemática. O desvio padrão observado é igual a raiz quadrada ou raiz de índice 2 ou expoente 1 sobre 2 da variância da variável aleatória X e esse desvio padrão é de aproximadamente 6 centímetros. Aqui dados hipotéticos. Então vamos cuidadosamente, vamos tentar organizar assim. Então nós temos aqui a esperança matemática mais sigma, ou seja, mais o desvio padrão, é aproximadamente 190 centímetros mais 6 centímetros. Então isso é aproximadamente 196 centímetros. Aqui a esperança matemática menos o desvio padrão é aproximadamente 190 centímetros menos 6 centímetros aproximadamente 184 centímetros. Muito bem. Ainda a esperança matemática mais duas vezes o desvio padrão é aproximadamente 190 centímetros mais 2 vezes 6 centímetros, o que é aproximadamente 190 centímetros mais 12 centímetros, isso é aproximadamente 202 centímetros. 178 centímetros. 178 centímetros. 178 centímetros. 188 centímetros. Então agora, vamos escrever a outra, o outro termo, tentar escrever a outra, o outro termo, tentar escrever a outra, esperança matemática mais três vezes o desvio padrão. Então isso é aproximadamente 190 centímetros mais 3 vezes 6 centímetros, isso é aproximadamente 190 centímetros mais 18 centímetros, isso é aproximadamente 208 centímetros. Similarmente a esperança matemática menos 3 vezes o desvio padrão, isso é aproximadamente 190 centímetros menos 3 vezes 6 centímetros, aproximadamente 190 centímetros menos 18 centímetros, isso é aproximadamente 172 centímetros. Muito bem, então vamos apagar aqui e tentar mais uma vez traçar aqui a reta em uma dimensão para nós verificarmos ilustrativamente a distribuição de probabilidade do tipo normal. Então aqui mais uma vez, nós temos a média ou a esperança matemática aproximadamente 190 centímetros de estatura. Então nós temos aqui a primeira fase, o primeiro intervalo, esperança matemática menos desvio padrão, esperança matemática mais desvio padrão. O próximo intervalo é aqui entre a esperança matemática menos 2 vezes o desvio padrão, esperança matemática mais 2 vezes o desvio padrão. E o último intervalo mais ampliado está entre a esperança matemática mais o desvio padrão. Muito bem, então nós temos aqui no primeiro intervalo 68% das estaturas, das medidas de estaturas dos jogadores, ou de vôleibol ou basquetebol, depende do caso. Aqui 95% neste intervalo mais ampliado aproximadamente, e aqui no intervalo ainda mais ampliado 99,7% aproximadamente. Esta é uma distribuição de probabilidade do tipo normal, a mais conhecida em estatística pura e aplicada, é essa distribuição de probabilidade do tipo normal. Aqui está, muito bem, então vamos encerrá-lo neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Antes é preciso indicar aqui, nós temos 190 centímetros, aproximadamente 190 centímetros. Aqui nós temos 196 centímetros, aqui nós temos 184 centímetros, aqui nós temos 202 centímetros, aqui nós temos 178 centímetros, aqui nós temos 208 centímetros e ainda nós temos 172 centímetros. Então 99,7% dos jogadores, sob análise, estão inclusos no mais amplo intervalo, 95% estão inclusos, distribuídos aqui no intervalo intermediário, e 68% estão inclusos no primeiro e mais curto intervalo, considerando então aqui uma distribuição de probabilidade do tipo normal. Muito bem, muito obrigado a todos, continuaremos durante a próxima aula. Obrigado. Obrigado.